Próximo candidato, um passo à frente, por favor. E lancei um sinal, nada no radar, procuro no dial, aviso aos navegantes, tem mais alguém aí? Só ouço o som da minha própria voz a repetir, SOS Solidão. Obrigado. Te comentei que você não estava ainda suficientemente preparado para o padrão e para o nível dessa competição. Você acha que está? Próximo. Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de ir. E se eu disser que não digo e não ligo e que fico e que só vou aprontar. É que o samba direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar a sua saia e pôr no meu cabide só pra pendurar. Eu quero ver se você tem atitude, se vem me encarar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.